Olá, eu sou o Cajerno Twills e hoje estou na MJ Paiva para uma coisa muito, muito especial. Eu hoje vou andar numa moto com 20 anos. Porquê que esta é uma coisa muito, muito especial? Porque esta moto tem uma característica absolutamente única. Eu vou-vos dizer quais é que são as peças nesta moto que foram restauradas e que não são de origem. É isto. Isto é a única peça nesta moto que foi restaurada e que não é de origem. É o porta-chaves. Está toda e quando é 100% de origem é mesmo, mesmo, 100% de origem, até o raio dos pneus são os pneus de origem. É inacreditável como isto está. Isto está, não é imaculado isto, parece encontrar no fundo de um armazém qualquer, mesmo, está impecável. Olha o país, até ainda tem o tom esverdeado do pedal de arranque. Eu nunca andei numa LC, atenção. Quando eu era puto isto era loucura, os reis do secundário andavam com isto, basicamente. Mas está toda, toda, toda a origem. Estava uma garagem de um senhor qualquer. Pá, tem aqui uns pontinhos de ferrugem que até saem só passar o dia. Eu até tenho medo de lhe tocar, para ser perfeitamente sincero. E tem um grande total de 952 km. Portanto, eu não vou fazer um test drive muito grande, só vou só ler o fundo e volto. Porque ela não pode passar dos mil. Opa, isto é muito louco. Isto é uma moto com história. Está aqui à venda. Por um preço algo absurdo que são 5 mil euros, ok? É um bocado absurdo que uma 50 a valer 5 mil. Mas, pá, um gajo consegue comprar uma coisa destas, também com 20 anos, mas restaurada por 4 mil. Então, o que parece é que saia uma que não tem restauro nenhum, nenhum, nenhum. Está toda nova, impressionante. Pá, tem uns toquezinhos de estar encostado na garagem. Isto é estar encostado na garagem. Tem que ir sim, uma raspadelazinha, estar encostado um móvel na garagem. É só isso. É uma moto nova, como se tivesse sido do stand, impressionante. Tem 20 anos. Uma coisa que me deixou maluco quando o gajo fez. Claro, carburadores, não há eletrónica nenhuma, porque isto precede tudo que contém eletrónica. Reparem, vou arrancar isto. Não acredito que isto vai funcionar. Está em ponto morto? Não parece estar. Deixa-me pôr-la em ponto morto. Veio aí. Ah, ela está em ponto morto. Normalmente, se eu faz isto, só liga aquilo quando tiver luz. Mas vamos, reparem. Vamos lá ligar. Ok? Então. Está resolvido o mistério, porque eu fui de parvo, esqueci porque isto é carburador e tem. O botão do ar. Que estava para dentro e tem que estar para fora, aqui por baixo. Sou parvo. Sou muito parvo. Então o truque é assim, reparem. Teoricamente é só fazer isto e ela pega. Não gosta de mim. Então. Agora, eu estava feito estúpido a tentar ligar com a chave desligada. Portanto, é normal que não dê. Ok. Quarta tentativa de pegar à primeira. Hã? Eu fiz este truquezinho com a mão, porque eu vi aqui a fazerem só para demonstração. Ela pega sempre à primeira. Claro, sendo eu um cepo, não. Portanto, com muito respeitinho, isto é uma peça de história e de museu. Estão. E aí, há embreagem, pega só mesmo cá em cima. Xiii, Jesus. Isto vai me dar um bocado até uma vitória. Tem que ir completamente sem nada aqui. Eu estou muito nervoso porque isto é literalmente uma peça de museu insubstituível. Ok, bora. Embreagem é que me troca todo, que é só mesmo no fim. Eu estou a andar numa LC. Vocês estão a ouvir isto. Está a filmar? Está a filmar, portanto. Eu estou a andar numa LC de origem. Por acaso, é bem mais simpática do que eu estava à espera. Isto era uma motinha destinada a miúdos. Jovens, para brincar. Pronto, não anda muito. Também, 50, não é? Mas... Bem mais confortável do que eu estava à espera. E agora percebo porque é que isto era tão popular. Porque, francamente, ainda hoje em dia é uma UPA fixe. E é que louco. Eu estou andando nele, se eu nem acredito nisto. Para subir, para subir, vou subir ali. Deixa eu dar aqui a volta ao casino e voltar. Porque é tal coisa. Ela só pode andar muito poucos quilômetros. Portanto, eu vou pôr o pisca. Nem sei a ver onde é que estão. A fundo. Bem, a evolução é tanta que diferença para tudo. Portanto, high, low, on. Ok, luzes acesas. Vinha com as luzes apagadas. Mas é surpreendentemente confortável. Eu estava à espera que isto fosse uma cena muito rígida. Tipo, muita primitiva. Mas não é. Pronto. Os comandos são todos no sítio errado. Ok? O pedal das mudanças é demasiado para dentro. O pedal de travão de trás é demasiado para dentro e demasiado para trás. É tudo diferente da moto que eu acabei de largar. Mas isso é normal. Normalmente isso põe espaço nos primeiros quilómetros. Mas o que eu já reparei é que é uma moto muito, muito, muito confortável. E anda perfeitamente. Sem... Sem encheadeiras. Não tem isso. Passa sem os meus buracos. Não se ouve nada, acho que calhar na moto. Nada. Esta morreu-se em uma derrapagem no fim, mas como é uma senhora velhinha, não. Esquilas Ponto Morto morreu. E agora onde é que está o botão do ar? Para fechar. Não desligues, por favor. Está fechado. Se calhar já está fechado. Ah, ok. Já percebi o que aconteceu. Pronto. É só isto, basicamente. O vídeo é só mesmo isto. É uma coisa muito, muito curtinha só para mostrar que ainda existe uma destas viva e de boa saúde. E não restaurada. Está toda, toda, toda de origem. Agora, o que me troca tudo isto? Que a embreagem só pega... Aqui. Isto é uma peça de história de motociclismo. Tem 20 anos. Foi vendida em 98. Foi o ano em que eu saí do 12º e fui para a Universidade. Vejam bem ao tempo que isto tem. Foi há 20 anos. Não, em 98 eu já estava na Universidade. Ou foi... Não, não, foi em 98 que eu saí no 12º. Foi brutal. A outra que havia era um... Um amigo meu. Que no 11º ano também comprou-lhe uma coisa destas porque ele vivia ali em Oeiras. Então vinha numa igualzinha a esta, também azulinha. E vinha para a escola todos os dias numa destas. Que era uma pinta do camandro. Grande loucura. É absolutamente inacreditável que ainda existe uma coisa destas toda, toda, toda. Sem uma única alteração, sem uma única substituição. Vá, isto aqui teve que ser a fundo. Desculpa lá a motinha, mas tiveste que te esforçar agora. Pronto, já me habituei a embreagem. Mas é surpreendentemente boa para os anos que tem. Eu estava à espera que isto fosse uma cena mesmo... Muita primitiva. Estava entre a quarta e a quinta. Oh minha, eu vou parar. Ok, já percebeu? Já percebeu. Só o que me faltava era agora ser abalgoado por trás com esta mota. Não acredito. Não, elas não... Ela, como é mais que óbvio, não está disponível para test drive. Isto é só uma coisa muito, muito especial. Ok? É mais que óbvio que isto não tem test drive ainda. Nem vai ter. Nem ainda, nem nunca. Isto é o possível. Se querem ver o test drive, tem que vir a ver. Porque com tão poucos quilómetros que faz parte da piada da mota... 954.8. Já me vou bater. Não passou dos mil, mas não... Não falta muito. Apá, que coisa especial. Já, eu já atendo o meu telefone. Apá, é muito, muito, muito especial. Com licença. E pronto, é tudo. DTLC. Eia, não acredito que andam numa coisa destas. Uma experiência a não repetir. E pronto, é tudo. Fui.